Se você deixar ela aí, olha a Flávia, deixar ela passando, cara. Não dá, porque ele tá tudo se casando. Muito fino! Olha o pimpinho, Carol. Seu Elis que eu tô curruto com a Elita. Olha o pimpinho, tá mandado com ele. Olha lá, vou lá, vou lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, seria que ele pegou pro primeiro lugar? Vamos ver, meu Deus.